E aí galera do canal Gametech, beleza? Neste vídeo aqui vou tentar recuperar o menu principal desse Everdrive China que está com defeito, dando tela preta e também aparecendo alguns bugs. Há um ano atrás eu tinha feito um vídeo mostrando o defeito desse Everdrive e recentemente teve um inscrito no canal chamado Felipe Castellini que comentou sobre um arquivo que tem lá no site do Crix com o sistema com o menu principal desse cartucho para poder restaurar. Gostaria de agradecer a ele aí pela dica. Esse arquivo eu vou deixar na descrição do vídeo para quem quiser baixar. Pelo que eu vi ele é como se fosse um ROM de um jogo de Super Nintendo. É um arquivo bem levinho. Aí eu já baixei o arquivo e coloquei aqui na pasta principal do cartão de memória. O arquivo não pode estar compactado. Tem que estar no formato SMC. E esse arquivo pelo que eu olhei ele vem com o ROM daquele menu principal desse Everdrive. Aí eu até testei no emulador lá no SNES 9X e quando eu abri mostrava a interface do Everdrive China que a gente já conhece. Esse procedimento só vai funcionar naqueles Everdrive China que está funcionando com o menu secundário que é uma espécie de menu de reserva que tem nesse cartucho que a gente acessa ele segurando o botão X mais A ao ligar ou resetar o console. Eu vou ligar aqui o cartucho no console original para mostrar para vocês qual é o defeito dele. Vocês podem ver aí que eu liguei o console. Ele fica com tela preta. Para eu conseguir ter acesso à imagem eu tenho que segurar aqui o botão X e A ao mesmo tempo e resetar o console. Resetei segurando. Vocês podem ver que já apareceu o menu secundário, o menu de reserva. Aqui no próprio Everdrive mostra. Reserve OS V12. Eu vou abrir aqui o jogo e vou resetar o console para vocês verem que realmente o menu principal está corrompido. Vou resetar aqui agora. Vocês podem ver que já estamos no menu principal. Vou tentar abrir a partição dos jogos no cartão de memória. Vocês podem ver que está tudo bugado. Tudo bugado as letras aí. Sem nenhum sentido. A gente consegue até acessar as ROMs dessa forma. Mas não tem como saber qual é o jogo que a gente está abrindo. Para resolver isso eu vou resetar novamente o console segurando o botão X e A. Já resetei. Para a gente fazer esse procedimento a gente tem que vir aqui no menu chamado Toolbox. A gente pressiona o botão B para entrar nele. E a gente vai vir aqui para a função de Update OS. Para atualizar o sistema. Utilizando um arquivozinho já no formato correto que eu baixei. Gostaria de informar que esse procedimento é um pouco arriscado. Pode ser que realmente resolva esse problema desse cartucho. Que ele volte a funcionar o menu principal normalmente. Ou termine de estragar o cartucho. Ele fique dando tela preta para sempre. Não volte mais a funcionar. Ou continue do mesmo jeito. Aqui nessa tela a gente pressiona B novamente. Aqui a gente já pode ter acesso aqui a todos os arquivos aqui do cartão de memória. Eu coloquei aqui o arquivo na pasta principal. Vocês podem ver ali o nome é osv12.smc. Vou pressionar aqui o botão Start para fazer a atualização. Aí está perguntando se eu tenho certeza que é para fazer isso. B sim, A não. Vou colocar sim. Agora é a hora arriscada. Ele está lá fazendo a atualização. É arriscado porque esse arquivo foi baixado lá do site oficial do Crix. E esse Everdrive não é oficial. É uma versão China. Mas estou me arriscando aí para ver com vocês se realmente isso vai dar certo. Já estou com a impressão de que alguma coisa boa aconteceu. Que já até assumiu o nome ali de reserva. Eu vou desligar o console para a gente ver. Agora vou ligar novamente. E realmente pelo que eu vi aqui, aparentemente funcionou tudo ok. Quando eu liguei ele já foi direto para o menu principal. E agora não deu mais tela preta. E provavelmente ele não vai estar mais corrompido. Eu vou abrir aqui um jogo só para testar. Vou dar um reset para ver se ele fica com o menu corrompido novamente. Eu já estou aqui achando que realmente deu certo o procedimento. Mas vou resetar aqui agora. Resetei. E ele voltou aí para o menu principal. Sem estar corrompido. O menu voltou ao normal. Eu vou desligar novamente o console. E ligar para a gente ver. Desliguei. Vou até tirar o cartucho. Tirei. Vou inserir novamente. Vou ligar. Era para ele estar com tela preta. E realmente deu certo. Isso aí acredito que vai ajudar muita gente. Vou abrir aqui novamente o jogo. E meu EverDrive China que estava com defeito. Passou mais de um ano com defeito. Voltou à vida aí. Isso pode ajudar muita gente. Que eu já vi que tem muitas pessoas que estão com esse EverDrive China. Com o menu principal corrompido. E dessa forma. Não vai ter mais que ficar precisando. Segurar aqui esses dois botões. X mais A. Ao ligar ou resetar. E era isso. O vídeo era para mostrar isso aí para vocês. Agradeço a todos que assistiram até aqui. E até a próxima. Valeu. E aí E aí